A gente vai viajar na quarta-noite e ela vem na terça-feira e já vai dormir aqui com a gente. Você fala inglês? Qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Oi, gente, eu sou o Rodríguez, atleta pro EFBB. E hoje eu começo mais um vlog pra você. E hoje, gente, hoje é segunda-feira. Cara, já faz três dias que eu tô tentando gravar vlog pra vocês e não gravo, não termino. Mano, não sei o que acontece, porque daí eu começo a fazer uma coisa e eu tenho TDA, cara, né? Pra quem não sabe, inclusive eu vou fazer um vídeo sobre isso. Cara, eu começo uma coisa e não termino, mano, que é surreal isso. Eu falei assim, ah, eu vou começar a gravar vídeo hoje. Aí daqui a pouco eu começo a fazer outras coisas, esqueço. Aí eu falo, puta, eu preciso gravar, cara, eu preciso gravar. Aí é a hora que eu vou ver, tipo, tá a noite e já não gravei mais nada. Meu Deus, cara, é surreal. Tô indo neste momento fazer minha sobrancelha. Eu preciso, essa semana vai ser muito corrida por conta da viagem, né? Na semana que vem a gente viaja já. A gente viaja na quarta-feira que vem. Nove dias pra preparar minhas coisas. Hoje eu vou lá fazer minha sobrancelha com a Cris, linda, maravilhosa. Primeira vez que eu vou fazer com ela, mas já tive ótimas indicações. Vou deixar o Instagram dela já aqui pra vocês. Vocês que moram aqui em Orlando ou região de Orlando e querem fazer sobrancelha. Eu sei que ela faz boca, ela faz um monte de coisa de estética. Eu vou descobrir mais coisas na hora que eu estiver lá. Vou falar com ela, vou gravar um pouquinho pra vocês, tá? Ah, ela faz cílios também. Eu tô pensando seriamente em fazer cílios, mas vou ver. Vou ver se eu ponho cílios. Coloca no comentário se vocês acham que eu devo colocar cílios. Eu já coloquei uma vez. Aí depois eu tirei porque a mulher nunca tinha tempo pra fazer a manutenção pra mim. Aí, sabe? Um rolo que só. Mas aí eu sei que tem que fazer a cada 20 dias, mais ou menos. Coloca aí nos comentários se eu devo colocar cílios. Acabei de deixar as crianças na escola. Foi muito corrido. Eu tava super atrasada. Acordei tarde com a pequena hoje. Graças a Deus dormi muito bem. Mas a gente acordou tarde. Eu tenho até as 9h30 que eu posso deixar as crianças na escola. Hoje eu tomei uma catracada do cara lá. E eu e mais uma galera que tava chegando atrasada. Aquele salário. Vai, não pode, não sei o que. Até as 9h30. Tá bom. Enfim, me deu tudo certo. Eu ia fazer meu exame hoje, gente. Aquele, o esteroscopia. Mas acabei não fazendo. Porque não tinha como eu chegar muito cedo lá em Tampa. A Tampa é duas horas, mais ou menos. Uma hora e meia daqui. E eu tinha que estar lá 15h para 7h. E eu dependo do carro. Dependo do Rubens. Porque a gente teria que deixar as crianças na escola. Mas só pode deixar a partir das 7h da manhã. E eu teria que deixar as crianças, sei lá. 5h30, 6h. Rola, né? Pra ele ir comigo. Porque precisa ir com o acompanhante. Eu, se a Monique estivesse aqui, eu iria com ela. Ou falaria pra ela ficar com as crianças. Mas ela não tá. Então eu vou ter que fazer só. Sem ser o mês que vira esse mês agora. Que é a minha próxima menstruação em maio. Só em julho. Preciso. Quero. Pra ter uma resposta definitiva. E não sei também se eu vou ter resposta. Mas o médico disse que a resposta que eu tô querendo. Eu acho que eu vou ter nesse exame. Amanhã vou gravar pra vocês. Eu vou comprar um monte de coisa. Eu saí esse fim de semana. Inclusive pra comprar. Achei pouquíssimas coisas. Nem gravei nada. Foi quando eu falei que eu ia gravar e não gravei. Muita coisa pra fazer. Comprei umas malas. Também pra poder viajar. Vou ter que arrumar minha mala. A Madeline vem pra cá. A gente vai viajar na quarta noite. E ela vem na terça-feira. Já vai dormir aqui com a gente. E eu vou gravar tudinho pra vocês. Vai ser muito bom essa viagem com ela. Primeiro que ela nunca... Não conhece o Brasil. Não conhece nenhum país. Ela nunca saiu do país. Gente. Vocês tem noção disso? Ela não tinha nem passaporte. E aqui é muito comum. Parece que os americanos. Eles não... Não saem muito do país, né? Vai ser muito legal apresentar o Brasil pra ela. Em uma semana só, né? Porque é pouco tempo. E a gente vai curtir bastante. Eu vou gravar bastante pra vocês. Vai ser muito bom pra mim. Porque eu preciso muito treinar meu inglês. Então eu vou ter que traduzir pra ela. Graças a Deus eu tô tendo, né? Aula com a Carla. Inclusive... Nossa, inclusive hoje eu tenho aula. E a Carla tem me ajudado muito. Estou sentindo que eu tô evoluindo bastante. E com a Madeline vai ser melhor ainda. Porque eu treino mais ainda meu inglês. Vejo a hora de mostrar minha família pra ela. Minha família simples. Ela conhecer um pouco lá da cultura, né? Da roça. Comer umas comidas estranhas. Vai ser legal. Eu tô empolgada. E é isso, gente. Bom, vamos lá que... Vou chegar na hora. Tô aqui com a Cris. Que vai dar um trato nessa sobrancelha. Menina, não aguento. Não aguento. A sobrancelha tá ouvindo. Quero ver, hein? Quero que você dê um tratão. Porque eu quero... Bonita pro Brasil. Vai chegar outra pessoa no Brasil. É, né? Eu sei. Ô, Cris, fala pra mim. Além de sobrancelha, você faz cílios? O que mais que você faz aqui? Aqui, na verdade, a gente faz a micropigmentação de sobrancelha. De boca. A gente faz cílios. De boca também. Cílios. É o nosso carro-chefe. Hoje, infelizmente, eu não consigo pegar mais gente pra cílios. Porque a gente já tá cheia. Mas hoje a gente tem coisas novas aqui no estúdio. Que é o fibroblast, é um tratamento pra pele. Ele regenera a célula da pele, tirando as células mortas, trazendo algo novo pra você. É como se fosse uma cirurgia não invasiva. Estria. Que legal. Flacidez na barriga. Pálpebra caída. Quem tem essas linhas que nos incomoda também. Eu tenho bigodinha japonesa. Exato. Então, é só o bigode japonesa. É chinês, é lá? É chinês. É alguma coisa assim. Então, essas linhas todas a gente consegue tirar como se fosse uma cirurgia sem corte. E também agora a gente tem aqui a terapia. A gente faz uma terapia na cabeça, atingindo alguns pontos específicos da cabeça. Pra insônia, TPM, ansiedade. A Camila falou isso. Depressão. E junto com ela, a gente coloca a manta térmica. Então, a cliente fica na manta térmica até 60, 70 Fahrenheit, enquanto ela está ajudando nas tensões do corpo, circulação e também, às vezes, a cliente está muito inchada. Ela desincha por causa desse calor e tudo mais. Sendo que, na verdade, a gente coloca um pouco de produto na cliente enquanto ela está na manta. Então, nesse tempo que ela faz os 20 ou 30 minutos da terapia, que é o que ela vai escolher, esse meio tempo também estou na cabeça dela, atingindo os pontos específicos que ela precisa. Cara, tem muita coisa, viu? Falei pra vocês, eu falei, ó, vou deixar ela explicar, porque eu não sei muito bem o que tem, então acho que eu vou ter que viver aqui, viu, Cris? E a gente tá aqui, de segunda a sábado. Que ótimo, top. Muito obrigada, viu? Vamos lá? Bora. Vamos lá, gente, ó, dá um tratinho aqui, ó. Vou falar pra ela fazer a foto, pra gente fazer o antes e depois. Cara, hoje o dia passou assim, ó. Gravei pra vocês aí, né, indo lá pra fazer a sobrancelha, que por sinal ficou linda. Eu tive aula de inglês, inclusive tá aqui as minhas coisas de inglês, que eu estou estudando bastante. Eu falei pra vocês, né, que eu vou ter um intensivo com a Madeline, mas minha intenção é ajudar ela bastante lá também, né, que eu vou ter que traduzir tudo, tudo, tudo. Vai ser bem legal. Inclusive, gente, ela tá estudando português, vocês têm que ver que belezinha. I'm fine. Tudo bem. Nice to meet you. Muito prazer. Do you speak English? Você fala inglês? Yeah. What's your name? Qual é... Qual é o seu nome? My name is Maddie. Meu nome é Maddie. E você? I'm a little tired. Estou um pouco cansada. How are you? Tudo bem? Yes, I'm a little. Sim, um pouco. Um pouco. Olá. E é muito difícil, né, gente, pra aprender português, mano, é difícil. Tem muitas regrinhas, muito, que nem bonito, bonita. Pra eles não, beautiful, é beautiful e acabou. A não ser que seja homem, né, que eles falam handsome, mas alguma coisa bonita sempre vai ser beautiful, né. A casa também, beautiful house. Carro bonito, a gente fala casa bonita. E pra eles é a mesma coisa. Então é bem complicado. Mas ela tá aprendendo os básicos, né. Ficou bem legalzinho, né, o vídeo. Eu achei muito engraçado, é muito legal. Vou ajudar bastante ela também. E eu tenho certeza que o pessoal lá também do Brasil, eles vão gostar de ter ela lá. Por mais que não consiga falar inglês. Tenho certeza. Minha cunhada, né, a Armando Rubens também, ela gosta muito de inglês. Então eu tenho certeza que ela vai se virar pra falar com a Maddie. Minha sobrinha também, ela tem muita facilidade, então eu tenho certeza também que ela vai gostar de conversar com a Maddie. E legal também, assim, que a gente tá conversando bastante pelo WhatsApp. A Maddie fica mandando pra mim, como que faz pra trocar dinheiro? Preciso de teste Covid, precisa não sei o que, tá? Tipo, então a gente tá conversando bastante sobre isso, né. Pra ela se preparar. Inclusive, ela perguntou de ventilador. Se lá tem ventilador. Mas eu acho que aí tá frio, né. Falei pra ela, não vai precisar que tá frio. Meu, mas ela não sabe absolutamente nada, nada. É muito diferente, as construções são diferentes do Brasil, né. Ela vai estranhar bastante. Mas eu vou gravar tudo aqui no canal pra vocês. Tudo, tudo, tudo. Desde quando ela chegar aqui em casa, que ela vai ficar um dia aqui. A gente vai cursar bastante. Espero que eu consiga me expressar melhor o inglês também, né. Pra conversar bastante com ela. A Maddie é mais fácil conversar. Eu entendo ela muito mais. Ela e o Jay, né, da Monique também. Eu entendo bem eles. A Holly do Caio, que eu ainda... Eu tenho um pouco mais de dificuldade de entender. Porque ela fala muito rápido. Não sei, ela tem algum sotaque. Enfim, que é mais difícil. Mas a Maddie, ela fala super calma. E o Jay também. O Jay, ele me ajuda bastante, né. Mas, enfim... Vamos lá. Eu vou rezar meu terço agora. Demoro uma hora pra rezar meu terço. Logo em seguida, eu já tenho que pegar minhas pequenas. Não fui treinar hoje, gente. Por conta da sobrancelha. Mas amanhã eu vou. E... Vou ter que dar um jeito de treinar duas vezes no dia. Fazer alguma coisa antes de ir pro Brasil. Quero ir bem treinada, né. Pra depois eu folgar lá. Porque a gente vai chegar numa quinta-feira. Super cansado. A gente com certeza não vai treinar. Nem na quinta. E acho que nem na sexta. Porque a gente vai pra roça da minha mãe. Cara, eu tô muito ansiosa. Mas vai ser muito legal. Um beijo a hora. Já fui pegar essas criaturas na escolinha. Né, princesa? Filho, vem aqui falar com o pessoal do meu vídeo. Aqui, ó. Volta aqui. O Lula não pode ver a gente abrir a dispensa ali. Que ele já quer comer alguma coisa. A gente já pegou as crianças lá. E você já papou. Tá, tá, tá. Tá aqui, ó. Nossa, gente. Olha esse pé. Olha esse pé. Ai, meu Deus. Que coisa magotosa. O Rubens vai fazer um papá pra nós. Um franguinho. Né, filha? Um franguinho pra mamãe. Gente, eu tô com... Eu falei, acabei de falar. Eu acho que eu tô com ensino, com remite. Que eu tô espirrando muito. Tudo, tudo, tudo eu tô espirrando. Tipo, eu levando de manhã e começo a espirrar bastante. Sento no chão e começo a espirrar. Tudo me faz espirrar. Eu acho que eu tô com uma alergiazinha. E você, princesa? Já tá toda arranhada, ó, gente. Eu cortei a unha dela ontem. Mas antes disso, ela já arranhou. Negos doja. Fala aqui com o povo. Você que é o mais gostoso desse mundo. Olha isso. Ai, que coisa linda. Ó, daqui dois dias, ela completa oito meses. Você completa oito meses já, filha? Vai, vamos cantar, então. Por você eu bebo má De canudinho... Eu faço pra ela, daí ele quer também. Primeiro pra ela, tá bom? Daí já faço pra você. Pera aí. Por você eu bebo má De canudinho Ah, não fez. Agora você faz. Por você eu bebo má De canudinho Agora você canta. Canta pra maninha, vai. Eu fiz uma Que que é esse dia Que eu fiz Atravessa o polo norte de Atravessa o polo norte de Shortinho Amor, gostou? Gente, acho que eu nunca filmei O quartinho dela depois Pra vocês, né? Olha aqui Olha isso Hoje tá tudo arrumado A Angélica arrumou tudo Olha que fofinho que tá Não é, filha? Olha isso Bem clean, né? Tem muita coisa, não E tem uma nenenzinha aqui Tem uma nenenzinha A gente nem terminou De decorar, quer dizer Nem começamos De decorar a nossa casa, né? Mas voltando do Brasil A gente quer Falar com a nossa decoradora Inclusive eu vou deixar aqui O Instagram dela pra vocês A Vivi Pra ela fazer todo o projeto Da casa inteira E aí a gente vai pegando Por cômodos Pra gente poder terminar Senão a gente nunca termina Nunca termina Aqui o quarto dela Eu achei clean até demais Eu queria colocar mais coisas aqui Mas não sei Vamos ver, né, filha? Vamos ver, né? Quarto do Logan A gente já mudou Já não vai ser mais o tema Safari Porque ele tá gostando De outras coisas Ele gosta agora De Superman De Iron Man De Spiderman Então a gente vai mudar tudo E eu vou começar A gravar mais pra vocês Aí o lance da casa também Agora a gente vai fazer A temporada no Brasil, né? Esse um mês aí Que os vídeos vão ser De lá Aí voltando A gente volta também Com esse lance da casa, né? Preciso muito De arrumar minha casa Esse tá meio Ai! Tá me matando Falar a verdade Incômodo por vez, né? Pra gente poder terminar Deixa eu dar um banho Nessa pequena Fazer ela dormir Ela tá mudando também, gente O horário dela de dormir Esse horário, ó Sete horas da noite Ela já tava capotada Ela tá com sono Mas ela vai dormir Aí ela dorme Tipo até umas nove Acorda de novo Fica mais acordada E vai dormir umas dez E assim por dia Não, nove nada Ela acorda às sete Ela dorme até umas oito só Aí agora ela acorda Depois vai dormir Às nove e meia Dez horas E aí tá acordando Uma vez na noite Né, Fih? Então deixa eu dar um banho Amor, parece que no meu canal Que a galera gosta de você Gosta mesmo? Gosta Eu não recebo carinho Dos seus seguidores Você não recebe carinho Dos meus seguidores? Claro que isso Ninguém passa ela na minha página Pra, tipo, me dar um afago Ah, quem tem que tirar uma faca Sou eu Essa faca que eu tô falando É que ela tem aquele carinho Aquele carinho digital Gustos X Amor, o que você achou Da Mad Aprendendo inglês Inglês não, português Admira a dedicação dela Mas vai ser parada Ô, Loco, tadinha É que é muito difícil, né? Aprender assim Filho, não, não, não O que você tá fazendo? Você tá querendo bater Na câmera da mamãe? Não pode Tá bom, então, ó Você vai aparecer aqui Peraí que eu vou te mostrar Você é gente boa, né? Comendo sorvete, assim Todo sujo Fala que você comeu Bastantão carne hoje, né? Você papou bem, né? Não foi? Então tá bom É isso Bom, gente Eu não gravei Quase nada pra vocês aí Faz uns dois dias Amor, eu contei pra você Faz uns dois dias Que eu tô tentando Gravar pra eles aqui Eu falei, né? Eu gravei já É porque a vida Tá muito excited É Então eu vou deixar mais Pra gravar no Brasil Eu tô economizando um pouco Né, mãe? Ai, cara Caterine dormiu Logan vai tomar um banhão agora Fez cocô, né? E vamos tomar um banho E dormir no seu quarto Mamãe Mamãe Não Você vai dormir com Você vai dormir no seu quartinho Você viu que a maninha É novinha E ela já dorme no quarto dela? Você viu? Que legal, não é? Então você é big boy E você tem que dormir No seu quarto Ok? Ok? Você vai dormir com o papai Que legal que a mamãe? O papai e a mamãe vão nanar no quarto deles E o neném? E o Logan? Hora de chamar a Tica Pra vir pra dentro Quer ver, gente? Eu já filmei uma vez ela aqui, né? Tica! Quer ver que ela vai sair ali do vizinho? Abre 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 a porta pra mamãe Safadinho Cadê a Tica, filho? Ela não quer vir papai Vamos pra lá Mamãe tem que pôr o lixo lá pra fora Vamos Cadê ela? Tica Não veio Tica 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 Tica